Salve, salve rapaziada, Guizelino e Junior na área, mais um vídeo aí pesadíssimo pro canal Adventure Crew. Galera, como vocês viram aí nas imagens, estamos em um rolê mais uma vez, dessa vez viemos aqui no CT Amager, que fica em Presidente Prudente, São Paulo, o Adair, o proprietário aqui, ele gentilmente me fez um convite, e eu vim aqui conhecer o espaço, daqui a pouco eu mostro imagens pra você aí do rolê, do espaço, da estrutura dele aqui, beleza? Antes que eu me esqueça, segue o canal, ativa o sininho de notificação, já curte o vídeo aí antes de assistir ele inteiro, e se puder compartilha com a galera aí também, que isso aí ajuda muito, manda pro primo, pra prima, pra irmã, pra mãe, pra avó, pra todo mundo que tiver, beleza? Então é isso aí rapaziada, editor, coloca a intro aí, lança o vidião pesadíssimo de hoje. Vai amor, faz você e o fecho, bate aqui. E aí rapaziada, já estamos aqui com os equipamentos quase no jeito, mostrar aqui né, patrocinador, tem que mostrar, senão como faz. Esse aqui ó, Adair, o que eu falei rapaziada, depois eu vou trocar um papinho com ele, vou mostrar o CT aqui pra vocês, mas bora agilizar o rolê de moto aqui, senão não sai nada, beleza? Já as imagens aí do rolêzão pesadíssimo. Eu lavei e não liguei, ela tem que lavar e ligar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. É isso aí, galera. Eu tiro o primeiro rolezinho. Vou dar uma parada ali. Já repeti a pista. Você tem que ver o outro salto. Vou dar uma parada ali que depois eu volto mais demais, entendeu? E aí, rapaziada, acabei de fazer um treininho de reconhecimento, vocês virem nas imagens. Vou dar um rolezinho aqui pra vocês verem a estrutura que o Adail fez, cara. Cervejinha ali, refri, energético. Uma área de sombra muito boa aqui pra galera, um super salãozão. Ali no fundo ali tem mais uma edícula, uma outra edícula ali. Tudo muito bem feito, cara, muito... Ó, se liga no banheiro pros pilotos, galera. Olha isso aqui, cara. Será que eu consigo acender a luz? Não deve ser que acende. Galera, banheirinho, duchinha. E não é um não, são várias. Várias. Ó, duchinha quente. Caraca, tô impressionado aqui com a estrutura que o Adail fez aqui no espaço, galera. Show de bola. Isso são pessoas que acrescentam pro esporte. Só isso que eu tenho pra falar, nada mais. Vou ver se eu consigo pegar ele ali, pra trocar uma ideia com ele. Vou perguntar aí quanto tempo ele tá fazendo, faz seus projetos, se eu disse que ele quer iluminar. Então vamos trocar uma ideia aqui com ele. Pegar ele aqui. Pode te atrapalhar? Tá, tranquilo. Agora? Sim, direto, sem combinar, sem nada. Tem que ser bem espontâneo. Galera, esse aqui é o Adail, ele que é o proprietário aqui do CT que eu tô mostrando pra vocês. Adail, antes de mais nada, obrigado pelo convite. E parabéns pela estrutura que você fez aqui, cara. Porque olha, ficou sensacional. Comparando com os CTs que tem nas regiões, eu nunca vi nada assim, com banheiro. Não só um, igual eu falei pra galera, tem banheiro, não é só um. Tem três pra tomar banho, com sanitário, com vaso. Show de bola. Falei pra galera qual que é a ideia do seu CT, há quanto tempo você tá fazendo, quais são os projetos futuros aí que você falou de iluminar. Então, Juninho, a gente tá aqui há um ano e meio, fazendo aqui, né? Assim, voltado pra família, pro pessoal treinar, pra ter reunião dos amigos. Tá junto, tá junto. O CT aqui, eu digo pro pessoal que tá aberto, 24 horas por dia, durante sete dias por semana. Pra vir mesmo, pra passear, pra curtir, pra gente acelerar mesmo. É um espaço que a gente guardou, reservou pra isso daí, de coração, pra estar junto com os amigos. Vamos iluminar agora, esse mês ainda vai estar pronta a iluminação. Vai ficar legal iluminado, hein, cara? Aí você abre um campo legal, pra um monte de gente, não pode vir durante o dia, né? Que trabalha, eu tenho esse problema lá no meu CT com meus alunos, eles sempre cobram isso também. Eu tenho certeza que já tá bom, a hora que iluminar aqui vai ficar show. Porque igual a galera, agora tá falando na câmera aqui, GoPro que eu trouxe, não pega muito bem. Mas a vista que tem daqui de cima, é sensacional. Tudo muito bem feito, muito arrumado. E nota-se de cara, a hora que chega, que já é um ambiente familiar mesmo. Porque você vê isso como? Banheiro pras mulheres, um espaço pra deixar a criança. Não é aquele local que não tem sombra nenhuma, não tem nada, o cara tem que levar tudo. Aqui você tem tudo, até as coisas pra vender que eu vi ali. Tem, tem tudo. Tem um barzinho, o pessoal beber, tomar umas ali, tomar um refrigerante, depois do treino, tranquilo, bem bom. Legal. O pessoal ali já tá irrigando a pista, daqui a pouquinho vou dar mais um treino aí. E é isso aí, quer dar um recado, fazer um convite, pessoal? Pessoal aí da região, tá todo mundo convidado pra vir aqui no CT Amager, tem o Instagram, ctmxamager, e a partir do final do mês, agora, começo do mês que vem, vai estar iluminada na noite. Pra gente andar, nós vamos colocando, e o pessoal diz que nós vamos andar à noite. Beleza, tá dado o recado, espero que todo mundo venha aí, que o espaço é sensacional. Bate aí. Valeu, valeu, brigadão. Te pega, galera! Te sai pros fracos, pôrra! Uhul! Vai lá no recado! Teu um dos fraqueiras! Vamos pegar a rádio! Tô vindo pra outra! Uhul! 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 Tecido de embaçada! Salve rapaziada! Terminamos o rolê aqui Espero que vocês tenham curtido esse vídeo aí Pesadíssimo com essas imagens aí Que a gente fez E é isso aí, se você não é inscrito Se inscreve, se você não curtiu O vídeo, curte do mesmo jeito Deixa o like aí pra nós E fortalece com a família Adventure Crew O rolê aqui tá sinistro Olha só uns cavalinhos Então é isso aí galera, pode jantar Tchau pra todo mundo Tamo junto Tchau amor Valeu galera Mas ele tá linda ainda galera Fica tipo um sucesso mano E me exbede Eu sou dit Fica Fica E me exbede Transcrição e Legendas Pedro Negri